O buzalho escondida não deixou eu treinar só pra me pegar também É, pois é, porque lá eu também não treinei Toca agora no final do soque com o homem Não sei o que que diz a nossa editora-chefe, vamos tentar Vamos logo E aí Pronto, conseguiu, conseguiu o microfone, estourou todo mundo